Música Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza Está preso a alívio de freitas, homem de grande firmeza Em maio de 1070, numa casa clandestina Com a companheira e a filha, caiu nas garras da cia Diz ali pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mais de mil Diz ali pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mais de mil Ao lado dos explorados, no combate à opressão Não me importa que me matem, outros amigos virão Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza Com Francisco Juliano, formas deigas camponesas Na prisão de Tiradentes, depois da greve e da fome Em mais de cinco masmorras, não há tortura que o tome Diz ali pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mais de mil Diz ali pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mais de mil Diz ali pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mais de mil Fascistas da mesma igualha, ao tempo Carlos Lacerda Sabem que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista Deu sete voltas à terra, chamaram-lhe imperialista Diz ali pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mais de mil Diz ali pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mais de mil Bahia da Guanabara, Santa Cruz, na Fortaleza Está preso a lívio de freitas, homem de grande firmeza Está preso a lívio de freitas, homem de grande firmeza Homem de grande firmeza